Estimulante e revitalizante, a cornalina também trabalha as razões pelas quais você não se expressa no mundo. Seu nome deriva do termo cor de carne, é um cristal da família da calcedonia, mas com uma certa transparência. Conhecida como uma pedra revitalizante, possui tremendos poderes curativos e energizantes. Esta pedra é encontrada em países como Japão, Austrália, China, Peru, Brasil e Madagascar e em mares quentes. Sua cor vem da impregnação do óxido de ferro na sílica, e pode variar do laranja claro ao marrom alaranjado, muito escuro e intenso. Então, como dar uma mistura interessante de dois tons e encontramos cornalina com laranja rosado. Tem uma dureza de 7 na escala de moz. Propriedades da cornalina A nível físico, a cornalina está relacionada com a sexualidade. Ajuda a regular o sistema hormonal feminino e a minimizar as dores menstruais, enquanto nos homens fortalece a vitalidade masculina. É um cristal de vitalidade, ideal para situações em que nos sentimos pouco, sem forças para o nosso dia a dia. Tomado em forma de elixir, ajuda a limpar os rins e a vesícula biliar. A energia da cornalina apoia a criatividade e a memória. Emocionalmente, dá força interior para nos centrarmos e abraçarmos nossa própria identidade. É uma pedra preciosa que fortalece a conexão com nossas próprias raízes, nos ajuda a nos conhecer melhor. Também nos permite comunicar de forma mais fluida com nossos corpos em um nível físico, emocional e espiritual. A cornalina estimula a autoconfiança e facilita a expressão das emoções, criando um campo seguro para que elas se manifestem na vida. Estimula e revitaliza, ajudando a aumentar a criatividade e a força vital junto com a coragem de enfrentar seus limites. Ajuda muito com a timidez. Quando precisamos de mais motivação, podemos usar os adereços feitos com ela para recuperar nosso poder. Muitos também a utilizam para manter o foco, e nos processos rotineiros, pelo que poderá ajudar em tudo relacionado com esta área de realização e atuação, pois ajuda na motivação. Tem um poder curativo para alguns sintomas como flatulência ou ossos quebrados, pois ajuda na regeneração. Também regula a pressão sanguínea, e melhora a circulação. Funciona muito bem com sodalita, para organização mental. Emocionalmente, como pedra de realização, ajuda-nos a estar presentes e a controlar a ansiedade. Tem a propriedade de equilibrar nosso libido, quando ela está em excesso ou baixa. A cornalina ajuda a purificar as energias e a afastar os maus espíritos. Portanto, é uma ótima opção usar o cristal nos dias em que estamos desestimulados e sentimos que nossa energia está baixa ou esgotada, pois seus efeitos são altamente estimulantes. Como usar a pedra cornalina? Use joias de cornalina para melhorar seu humor, para o sucesso, para fortalecer sua saúde, para atrair mudanças positivas em sua vida e para a proteção de energia pessoal. Se você quiser aproveitar suas propriedades curativas, coloque a cornalina no local que deseja tratar, e visualize uma luz vermelha brilhante saindo dela, e caindo no local. Outra forma de usar a cornalina, é colocar a pedra no segundo chakra, que é seu principal campo de ação. Depois de posicionar a cornalina, é interessante respirar lenta e profundamente, e focar somente na entrada e saída do ar por uns 5 a 10 minutos. Também é bacana colocar uma música de mata, pássaros, fogueira, ou seja, mais para a música com vida e movimento, do que relaxante. Pode-se fazer essa respiração uma ou duas vezes na semana, colhendo os benefícios da energização com a cornalina. Quanto à decoração, procure colocá-la em um ambiente de trabalho, que tenha movimento, como um escritório ou ateliê, pois não é uma pedra para locais de descanso. Não é indicado dormir com pedras laranjas e vermelhas, pois são pedras de excitação e movimento. A cornalina, é utilizada para proteção conjuntamente com a turquesa e o lápis lazuli, que vão ampliar o seu poder. Como limpar e energizar a cornalina? Por ter uma energia ativa, a cornalina tem o poder de se recarregar, mas se quiser dar mais potência a ela, é indicado que a limpeza seja feita em água corrente com sal grosso por 5 minutos. Pode ser energizado colocando-o sob a luz do sol por cerca de 3 horas, ou sob o luar por cerca de 4 horas. Agora que você conhece a função da cornalina, use-a com grande proveito na hora certa e da maneira certa. Este poderoso cristal certamente ajudará em momentos de necessidade de criatividade e disposição, e também é um ótimo acessório para carregar com você, e assim ajudará a apoiar sua energia vital. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, isso nos incentiva a trazer mais vídeos para vocês. Grande abraço!